Eu achava que as mulheres usavam batom só para chamar a atenção. Doce engano. Que tal um batonzinho só para melhorar de humor? Com certeza o produto é bem mais que um hidratante labial. Tem efeito psicológico poderoso, capaz de espantar o mau humor e atrair muitos olhares. A relação com o batom é uma relação de sinônimo de vaidade. Porque batom eu considero algo no rosto que a mulher mostra a sua beleza, o brilho do rosto. Então eu não vivo sem ele. Ela se acha mais bela, a personalidade dela se acha mais viva. Na medida que ela se maquia, ela se torna mais atraente, mais sedutora. Então eu acho que tem sim um pouco da personalidade da mulher. E se um dia o batom já foi considerado vulgar, hoje é sinônimo de elegância e charme. É a feminilidade em forma de bastão. Tem para todos os gostos e todos os bolsos. Diferentes texturas, intermináveis tons. Item obrigatório na bolsa das mulheres. Muitos batons. Como qualquer mulher, eu gosto de ter sempre uma corzinha na boca, mesmo que seja cor nenhuma. Tipo um nude que eu estou usando agora. Que é bom para quando você está com aquele olhão, quer arrasar um olhão, usa um nada na boca. Mas é um batom. Tá certa. Os tons cor de boca caíram no gosto da mulherada. Eu gosto mais rosinha, mais cor de boca. Não gosto de batom muito forte, não. Eu gosto mais dos tons de boca e amarronzados. Mas há mulheres que não têm medo de ousar e abusam do bocão. Algumas famosas são conhecidas pelo beijo avermelhado. Da discretíssima Nicole Kidman, a irreverente Lady Gaga, até o imortal Biquinho Carnudo, de Marilyn Monroe. Mas mulheres, vamos combinar. Existem batons e batons. E eu achei uns aqui na Lorde que são verdadeiras joias. Aí eu resolvi experimentar um batom da Yves Saint Laurent que dizem que é tudo. O Rouge Pure Coutier. E adivinha? Amei. A cobertura é uma delícia, super hidratante. Tem filtro solar fator 15 e é de longa duração. São 16 cores e a embalagem é um luxo. Mas o importante é cuidar bem dos lábios e arrasar no bocão. Nós mulheres vira e mexe reclamamos das dores da vaidade feminina. Fazer sobrancelha com pinça, depilar todo mês, ficar horas no salão para arrumar o cabelo. Mas tem uma coisa que a gente não pode reclamar. Deve ser horrível ter que fazer a barba todos os dias. Por isso, a gente vai ensinar alguns truques para irritar menos a pele. É, não tem como fugir. Todos os dias tem algum detalhe para acertar, mesmo quem usa barba como eu. Inclusive, eu fiquei quatro dias sem fazer a barba só para fazer essa matéria. Não foi descuido não, viu? Essa é a Eliane. E é ela quem vai ensinar a melhor forma de ficar bonito sem irritar a pele. E a primeira lição é aparar os pelos com uma maquininha para ficar bem uniforme. Você vê que o que sai é bem pouquinho, mas já faz uma grande diferença, né? Em seguida, hidratação. Eu vou aplicar principalmente nas áreas onde eu vou retirar o pelo. Ele vai estar protegendo sua pele, ele vai estar amolecendo o pelo, né? E vai estar hidratando a sua pele para o processo de retirada do pelo. Tem gente que faz também com condicionador. O que você acha disso? Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Olha, não é muito aconselhável, né? Porque nós estamos cuidando da pele em si. Não do pelo, mas da pele, né? Para amolecer ainda mais os pelos, toalha quentinha. Com a aguinha morninha, coloca uma toalha, né? Tira todo o excesso. E aplica sobre a barba. Essa toalha quente, ela vai ajudar em quê? Vai abrir os poros. Vai facilitar a retirada, né? Com a lâmina. E vai amolecer o pelo. Agora, o creme de barbear. Pode fazer espuma mesmo. E para os mais apressados, cuidado. Porque sem o creme, o pelo pode encravar. Olha, o creme de barbear vai facilitar muito na hora de retirar o pelo. Porque ele vai dar uma emoliência, né? E esse creme específico, ele contém hidratantes também, né? Para a sua pele. Então, não vai irritar. Vai ser uma retirada tranquila. Chegou a hora tão temida. Navalha. Bom, agora eu fiz ela no sentido nascente, né? E eu vou trocar a gilete para a gente fazer no outro sentido. Mais creme de barbear e, claro, mais navalha. Se a gilete estiver cega, se na metade da barba você sentir que está doendo, é melhor trocar a gilete. E para limpar, toalha. Agora eu vou aplicar uma fria para fechar esses poros que foram abertos, né? E aí eu demoro um tempinho. Aproveito para fazer toda a retirada de pelos. Agora, loção pós-barba sem álcool e pronto. Barba bem feita, pele hidratada. Hoje eu vou dar uma dica para vocês de como preparar a sua pele para receber uma boa maquiagem. Vou iniciar aplicando o One Essential na pele da minha modelo. O One Essential é para ser usado a partir de 25 anos, qualquer idade. O One Essential é um regenerador celular em que vai trabalhar removendo as toxinas das células. É importante para uma maquiagem ressaltar uma pele muito bem hidratada. Bom, agora eu vou iniciar com a base nude, que dá um efeito de pele nude mesmo, perfeita. A base de águas mineralizadas. Estou passando agora um prime. Dior Skin Cristal Nude. Primeiro prime que Dior lança, compacto, que serve para minimizar os poros, dá um alisamento na pele, uniformiza, preparando para receber uma maquiagem perfeita. Bom, vou finalizar com o corretivo. O corretivo serve para cobrir não só a olheira, mas qualquer outra imperfeição que houver. E assim a pele já está perfeita para receber qualquer outro tipo de maquiagem. O corretivo serve para cobrir não só a olheira, mas qualquer outro tipo de maquiagem. O corretivo serve para cobrir não só a olheira, mas qualquer outra imperfeição que houver.